A Terra parece diferente, não? Está um pouco mais azul do que o normal. Bom, é claro que ela está diferente. Está com anéis ao seu redor. Estruturas gigantescas que, com certeza, se tornaria uma visão espetacular no céu para quem observa da superfície. Ou seja, os anéis são uma das características mais icônicas do nosso sistema solar. E é natural perguntar-nos como seria o nosso planeta se tivesse anéis. Mas, se assim fosse, ainda seria capaz de hospedar vida? Bem, pode até ser incrível ver esses anéis em nosso céu azul. Mas também poderia ser uma catástrofe imensa para a humanidade. Eu me chamo Gabriel Souza e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais assuntos sobre o cosmos. Em nosso sistema solar, somente os planetas gasosos possuem anéis em seus arredores. Com o mais famoso sendo o Saturno. Com estruturas anelares que se estendem por 420 mil quilômetros ao redor do planeta. Esses anéis são feitos principalmente de fragmentos de gelo e rochas. E alguns pedaços de gelo podem ser bem maiores do que uma casa. No entanto, há exceções. Como o misterioso planeta-anão Halmea. Um dos únicos objetos que não são gasosos e que possui um fino anel de poeira e detritos planetários ao seu redor. E também temos o Aua, outro planeta-anão que possui anéis de gelo em seu entorno, que foram descobertos por astrônomos brasileiros em 2023. Ainda não sabemos como um planeta desenvolve anéis ao seu redor. Mas segundo teorias de evolução planetária, alguns mundos podem sofrer muitos impactos de asteroides ao longo de sua vida. E os detritos levantados da superfície do planeta podem ocasionalmente ficar em sua órbita por causa da força da gravidade. Já a outra teoria envolve as luas dos planetas. Onde quando uma lua se aproxima de mais de um planeta, as forças de maré acabam quebrando a lua em vários pedaços. E depois, esses detritos restantes da lua também acabam ficando em seus arredores. O nosso planeta Terra não possui anéis conhecidos. Entretanto, é provável que já teve essas estruturas no passado. Segundo algumas teorias, quando a Terra era jovem, provavelmente tinha um anel de detritos rochosos ao seu redor. Há 4,5 bilhões de anos atrás, um outro objeto gigante chamado Theia atingiu a Terra. O impacto gigante enviou um anel de matéria para a órbita da Terra. Mas não ficou assim por muito tempo. Os detritos rochosos logo formaram outro corpo celeste. O que hoje chamamos de lua. Mas pensando nos dias de hoje, como seria o nosso planeta com anéis bem visíveis ao seu redor? Antes, é preciso ter em mente que os anéis hipotéticos da Terra seriam diferentes dos de Saturno, num aspecto fundamental. Não teriam gelo. A Terra está muito mais próxima do Sol do que Saturno. Então, o calor da nossa estrela tornaria difícil a existência de gelo no sistema de anéis da Terra. Em vez disso, os anéis seriam compostos principalmente de rochas. Além disso, a visão dos anéis em nosso céu pode mudar dependendo da região em que você está. Por exemplo, para pessoas que moram próximas à linha do Equador, os anéis ficariam bem altos no céu, assim como o Sol no meio-dia. Já para as pessoas que moram distantes da linha do Equador, os veria mais próximo ao horizonte. E daria aquela sensação de que você pudesse alcançá-los e tocá-los. Mas, independente da região, você poderia ver esses anéis da Terra todo dia e noite. Por causa do brilho dos anéis, a Lua não pareceria mais tão brilhante. Porém, seria só a visão que teríamos que seria fascinante. Mas, de resto, seria um grande problema para toda a vida no planeta. A presença de anéis teria um impacto significativo no clima da Terra. Os anéis bloqueariam parte da luz solar que atinge a superfície do planeta, causando uma diminuição da temperatura. Isto resultaria em um clima mais frio, o que poderia ter efeitos positivos e negativos no ecossistema. Se não houvesse luz solar direta suficiente passando pelos anéis, eles também afetariam a fotossíntese e nosso suprimento de oxigênio. Na sombra dos anéis, sem contato com os raios solares, a temperatura ficaria tão baixa que tornaria as áreas sombreadas da Terra quase inabitável. Os anéis também teriam efeito nas marés da Terra. A atração gravitacional dos anéis criaria forças de maré adicionais, o que poderia causar tsunamis mais frequentes, principalmente na costa brasileira. Isso porque as marés seriam mais altas nas áreas onde os anéis estão mais próximos do planeta e mais baixas nas áreas onde estão mais distantes. Os satélites de comunicações, geralmente colocados em torno do Equador da Terra, estariam bem no meio de uma tempestade de rochas. Precisaríamos encontrar outra maneira de manter a internet viva se quisermos continuar a usá-la. Mas desde que não perdêssemos luz solar e oxigênio, evoluiríamos muito bem. Mas teríamos que desenvolver outros meios de comunicação, já que não seríamos capazes de enviar satélites para uma órbita cheia de rochas. O espaço nunca se tornaria nossa fronteira final. Os anéis rochosos ao redor do planeta seriam uma espécie de arame farpado que nos manteria presos aqui dentro. E para você que gosta de observar os objetos do céu noturno, como estrelas distantes, nebulosas e planetas, você não conseguiria mais vê-los. Pois os anéis criariam poluição luminosa e interfeririam em telescópios e outros instrumentos. Mas o pior de tudo seria o grande risco de extinção em massa que poderíamos ter. Como os anéis da Terra são formados por milhões de pequenas pedras espaciais, algumas poderiam acabar caindo o planeta adentro e atingindo a superfície. E dependendo do tamanho e quantas nos atingiriam, causaria um impacto milhares de vezes mais poderoso do que uma bomba atômica. E certamente, dizimaria a raça humana para sempre. Bem, agora sabemos o quão ruim seria ter anéis em torno do nosso planeta. É melhor aceitar a Terra do jeito que ela é mesmo, pois uma coisa aprendemos com isso. A beleza nem sempre será a nossa melhor aliada.